Doze horas e trinta minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, mande seu vídeo, mande sua foto, mande sua mensagem de voz, mande o seu flagrante pelo 991537959. A chuva na cidade, aí no estado, tem causado aí problemáticas, né? A gente sempre traz aí pra você uma série de problemas, a gente já trouxe aqui áreas de risco, Estão passando o aperreio, pessoal, a família está passando o aperreio danado por causa dessas áreas de risco, mas em Presidente Figueiredo a chuva tem trazido, é alívio. População e comerciantes aí agradecem a chuva todos os dias, porque aos pouquinhos aí a situação vai se normalizando, principalmente pro turismo no município, é o que a gente vai ver agora, coloca na tela. Com as constantes chuvas na região, a Corredeira do Urubuí aos poucos volta ao normal. Semana passada o pessoal que encontrava isso aqui seco, um córrego pequeno, não tinha como tomar banho. Hoje está bem melhor. Agora está bem melhor pela última vez, com certeza. Com o nível de água maior, as crianças voltaram a fazer o que não faziam há muito tempo, pular na Corredeira. Em uma semana de chuva, o nível de água da Corredeira do Urubuí aumentou. A chuva nunca foi tão comemorada pelos comerciantes. Agora está bom, encheu bastante, não tem problema dos turistas virem para Figueiredo. Vamos esquecer que a cachoeira estava seca, vamos ouvir que a cachoeira tem bastante água. Outro lugar afetado pela seca foi a cachoeira Iracema. Mesmo com o nível de água abaixo, o local nunca deixou de ser visitado. E ainda chama a atenção de muita gente, principalmente dos turistas, como é o caso deste industriário de São Paulo. A chuva vai colaborar com a paisagem, vai ajudar. A cachoeira está maravilhosa. Felizmente, tem que chover mais para poder ficar mais cheia. Até os guias da própria cidade, quando eles vinham aqui na cachoeira, eles achavam incrível que nem eles já tinham visto a própria cachoeira Iracema da forma que estava. Com o aumento do volume de água, agora é aguardar para que o turismo volte a movimentar a economia do município. Aí vai entender, né? Deus lá em cima fica e agora? O que eu faço? Uns rezam para chover, outros rezam para parar a chuva, mas infelizmente a gente não pode deixar de ter chuva, não pode conviver sem a chuva, não pode viver sem a chuva. A culpa não é da chuva. A culpa, aqui no caso, aqui na região, é das áreas de risco. Tem que ser realocada aquela família. Mas uma chuvinha é boa, né? Caiu uma chuvinha aí para dar uma refrescada, melhorar o nosso clima, que é sempre quente, é sempre aí muito calor, muito problema. Mas graças a Deus que a chuva está caindo aí e já está trazendo tranquilidade para as pessoas. E principalmente cobrindo os buracos. É importante a gente dizer aí que essa força toda da água, da corredeira do Urubuí, cobriu os buracos aí. Não sei se você se recorda, a gente chegou a ter agentes da vigilância sanitária, vigilância em saúde, ou melhor, corrigindo, da vigilância em saúde, fazendo ali a possibilidade de se ter focos da dengue, focos do mosquito da dengue do Aedes aegypti, né? Naquelas frestazinhas ali das rochas, ali da corredeira do Urubuí, que agora não é mais mosquito da dengue, é mosquito do zika, do chikungunya e da dengue. E a gente vai trazer informações do Ministério da Saúde, que recomendou aí a investigação de sete casos de microcefalia aos órgãos de saúde de Manaus. A partir de agora, a capital passa a registrar no seu boletim epidemiológico de zika vírus, todos os casos de microcefalia que surjam na cidade. O Ministério da Saúde estabeleceu aos municípios que qualquer caso de microcefalia investigado em área onde tem casos de zika deve ser considerado como provável consequência da doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ainda não há comprovação da relação desses casos com a infecção por zika vírus. O Disque Saúde 0800-280-8280 já recebeu 2.683 denúncias de locais compulsíveis criadores do Aedes aegypti. 1.577 foram executadas. Então a gente traz informações para você aí, principalmente para reiterar que a Secretaria Municipal de Saúde ainda não conseguiu associar o caso de zika vírus com a microcefalia. Mas existe muitas mulheres que estão grávidas ainda, que tiveram zika vírus e que estão ainda para ter o bebê para poder chegar a essa conclusão. Esperamos que nenhuma delas tenha bebês, nenhum bebê nasça com microcefalia, nenhuma delas tenha bebês com microcefalia. A gente espera que francamente todos nasçam saudáveis e que isso seja logo finalizado e acabado esse mosquito. Porque, minha gente, está para nascer aí uma preocupação, uma dor de cabeça maior do que essa que a gente está enfrentando aí no nosso Brasil. Cícero, ok. O diretor está me corrigindo aqui mais uma informação. São 12 horas e 35 minutos. Eu falei o nome do prefeito de Maranhão. É errado. O nome dele é Cícero Lopes. Eu falei Celso Lopes. Desculpa o pessoal que está ligando aí e reclamando sobre esse equívoco. Mas o nome dele é Cícero. São 12 horas e 35 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Como é, Rikajinho? Safreada. Pega a caderneta do Segredo do Cofre, porque está no ar o Segredo do Cofre. 12 horas e 35 minutos. Você que está aí do outro lado. A gente já vai direto para a primeira ligação. Vamos falar com o Iranduba. Atenda a ligação. Animado para poder ganhar a dica. Aqui dentro tem um computador com oferecimento do Manauara Suprimentos de Impressão. Manauara Suprimentos tem lá no Milênio Shopping, no Plaza Shopping, no iShopping, no centro da cidade, na Léo Vigil do Coelho. Vou atender a ligação agora, hein? Faz festa para poder ganhar a dica. Alô. Oi. Oi. Melhora o meu retorno. Eu estou ouvindo a festa. Não, senhor. Diretor, tira esse cuen, cuen, cuen aí, que ele fez festa e ouviu um monte de gente fazendo festa. Diz aí, diretor. Meu Jesus, é difícil, hein? Diga quatro números. Três números pares, um número ímpar. O primeiro número par é menor que seis. Diz pra mim aí. Quatro. Quatro. Seis. Meia dúzia. Oito. Oito. Nove. Número nove. Não acertou. A primeira ligação do segredo do COF veio de Iraduba. Vamos para o Alvorada, aqui na capital. Vamos lá. Alô! Aêêêê! Aêêê! Pares, e o número ímpar é contigo. Quatro. Quatro. Oito. Número oito. Seis. Número seis. Número três. E o número três. Atenção. Não acertou aqui a unida do Alvorada. Um grande beijo para todo mundo lá do Alvorada e todo mundo de Iranduba também, que são os dois primeiros participantes aqui do nosso Segredo do Cofre. Aqui dentro tem um computador com oferecimento da Manauara Suprimentos de Impressão. Você faz recarga do seu cartucho, tanto jato de tinta quanto toner, e você fica muito bem aí amparado na sua casa, no trabalho. Não tem prejuízo do trabalho por falta de impressão, não, hein? Fica atento aí. 3-3-4-5-9-1-5-5 e o 9-9-5-0-2-5-6-8-6. Vamos para o Alvorada de novo, que tem mais participantes do Segredo do Cofre. Alô? Alô? Oi? Oi? Tudo bem com quem eu estou falando? Sim, Mayara. Mayara? Isso. Mayara, me dá quatro números, Mayara. Quatro números? Quatro números, três números pares e um número ímpar. O primeiro número é menor que seis. É contigo. Dois. Dois. Caiu a ligação. Dois, quatro, seis e o número um. Meu palpite. Ele já disse que não tem um, Carlinhos. Manauara, suprimentos de impressão, lojas HiperDB, Ponta Negra, Millennium, Shopping, Y Shopping, São José, Manaus Plaza Shopping e no centro da cidade, no Leu Vigido Coelho. Você encontra cartuchos de toner Cantum, compatíveis com HP, Samsung e Brothers a partir de 50 reais. E para a sua comodidade, você pode ligar para o 3345-9155 e o 99502-5686. Saímos do Alvorada e vamos para a Cidade Nova. Alô? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Com quem eu estou falando? Luana. Luana, diz quatro números, Luana. É contigo. É quatro. Quatro? Oito. Oito. Não, desculpa, dois. Dois, mais um número. Sete. Não acertou! Amanhã tem mais Segredo do Copa e você que tem do outro lado, não se esqueça de ligar. Animado que o seu diretor não dá dica. E aí a gente fica sem as dicas e fica sem descobrir qual é o segredo aqui, que eu também estou ansiosa para saber. Uma boa tarde para você, gente. Se vê amanhã, viu? Tchau. Tchau.